Se Portugal fosse um paciente e para que o Félix o médico, este seria o diagnóstico? Com gravidade, mas não o tal. A gravidade resulta que o país, em que o embargo tem crescimento, tem um endividamento público e externo, ambos gravíssimos, e também uma situação em que os remédios não são muitos, a não ser repito o crescimento e a produtividade. Neste momento não há tempo para arquibióticos, há tempo para paliativos, para analgésicos, mas nós temos que ir aos arquibióticos. Os arquibióticos são as reformas estruturais. Bancão Félix, antigo ministro das Finanças, no governo chefeado por Santana Lopes, defende que a entrada do FMI não é desejável em contravantagens, como a estabilização do abastecimento financeiro, mas, mais que tudo, as desvantagens, como a frieza e uma entidade como esta, que não olha a negros para atingir os fins. Porto, ao contrário, o que me interessa é atingir os objetivos.